Estamos aqui de volta no canal Baianeiros para fazer mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui no galinheiro agora para fazer um vídeo de um pato aqui. Você já viu a minha situação? Esse pato é pior que um cachorro. Esse pato me cuida da galinheira aqui, que nem cachorro, gente. Ele é bravo. Aqui, ó. Ele gosta dessa aqui, ó. Ele não pode ver a mãe que já fica assanhado. Assanhado. Vou pegar ela. Aí, mãe, o que você acha dos patos? O que ele faz com a minha filha? Olha aí. Esse bicho é louco. Para vocês verem o nosso videozinho, tem que prestar atenção nele. É só se inscrever e dar o like aí para vocês verem o videozinho do nosso vídeo. E deixar a coelha subir, né? E deixar a coelha não é verdade. Vem, só vem. Vem, vem. Boa, bato. Vai, boa. Se for homem. Eu tenho medo dele, mas eu tenho muito medo dele. Ó, como é que ele faz? Pato. 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 Olha aí, gente, ó. Pato. Pato. Ele pega minha canela, Maik. Ele machuca se ele pegar. Deixa ele pegar. Tá. É voar. Tá tudo. Ai, que que é isso? Não, vai. Tá quieto. Sai fora. Deixa ele tá quieto. Esse é o sol. O agulha do sol. Bichão. Bichão. Ai, bichão, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, põe pra cá, põe pra cá Sai daqui Sol, sol Não pode, é amigo Mãe, o pessoal... Ai gente, esse é o pate-f CODE Mexa quem tá quieto da nisso Né, Sol? Sol, 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 sol 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 Vem Sol, vem, paradinha É ruim, paradinha Eu reputo o topo de mim Pessoal, sol... Ao rosto! Sol, meu amor! Ai, ai, solta! Solta! Solta, meu amor! Faça o sol, mãe, o que você vai fazer? Todo dia você vem aqui? Todo dia eu venho aqui, pessoal. Insultar ele, e ele insultar eu também, sabe? Aiiii! Ai, eu cansei! Eu sei que eu cansei! Não é que falasse o sol, ele é barato! Ai, pato! Olha o maiquinho aí, pato! Sol, sol! Olha o maiquinho aí, pato! Olha o maiquinho lá, pato! Olha o pato, olha o maiquinho! E aí, para ver esse vídeo do papato e do outro vídeo do canal, o que o pessoal tem que fazer? É só se inscrever e deixar o like lá para vocês assistirem nossos vídeos, tá? Dá uma foice para nós! E deixar para a gente, viu? É isso aí, pessoal! Obrigada! Tchau, tchau!